E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal e dessa vez, pessoal, trazendo aqui pra vocês os 10 melhores jogos leves e iniciantes para Android, cara, então dê se gostei que é muito importante se inscreva aqui no canal pra acompanhar todos os vídeos, então vamos lá, pessoal, pro vídeo Em décimo lugar, pessoal, começamos aqui a nossa lista com um game chamado Ceramic Destroyer Vamos lá começar, ele é um jogo muito simples, pessoal, um jogo de fase, eu tô aqui na sexta fase, então vamos que vamos E jogo que funciona da seguinte forma, a gente tem aqui alguns objetos pra poder tacar aqui nessa borboleta, né, que é um objeto de cerâmica no caso Então vamos lá, acho que a gente tem que acertar as pontas aqui, que são as pontas vermelhas que elas vão explodindo Vamos tentar então, vou mirar pra cá, boa, vou pressionar 1, 2, 3, boa, conseguimos aqui adicionar 3 bolinhas daquela Conseguimos explodir quase a metade, só no primeiro tiro, vamos ver agora então quanto que a gente consegue destruir Deixa eu tacar essa daqui, boa lá cola, beleza, agora a gente vai ter que pensar, mano, vamos tentar pegar o máximo possível Vou jogar aqui no meio mais ou menos, que assim dá pra pegar bastante coisa, ó, 1, 2, 3, boa Pegou uma parte muito boa aqui, vamos ver, ah, não consegui, eu tinha que encostar aqui na cerâmica pra poder destruir aquelas partes Não consegui passar, foi 79%, enfim, esse daí é o estilo do jogo, pessoal, a cada fase aqui é um objeto diferente que você tem que destruir Então terminando o jogo por aqui, vamos agora para o nono lugar Nono lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Playless Control, vamos lá começar Aqui a gente tem diversas fases, como a gente pode ver, só que tá bloqueada, né Vamos continuar aqui onde a gente parou E bom, aumentou um pouco o nível, mano, vamos tentar ganhar, vamos ver se a gente consegue Como que funciona o jogo? Tem aqui o lugar pra você parar, né, o seu avião, como por exemplo aqui, ó Esse avião é vermelho, então a gente bota aqui, ele nessa pista vermelha O avião amarelo aqui também, então a gente vem aqui e bota ele na pista amarela E assim a gente vai jogando, só que conforme a gente for jogando, vai dificultando, vai ficando muito mais difícil, mano Vai aparecendo diversos aviões aqui, como vocês podem ver E o que não pode acontecer é ter conflito entre os aviões, cara Então a gente tem que dar a maior volta possível aqui pra não bater Como por exemplo aqui, esse helicóptero não pode deixar ele bater com aquele avião E assim você vai jogando até terminar a sua fase Então galera, esse aqui é o jogo, então vamos agora para o oitavo lugar Em o oitavo lugar, pessoal, temos o game chamado Echo Driver Pessoal, esse aqui é um jogo onde você tem que prestar bastante atenção pra poder passar de marcha, cara Você tem que focar nisso, mano Então por exemplo aqui, aqui nesse canto aqui direito a gente controla a velocidade do carro Beleza, e tem um botãozinho que aparece aqui do lado também Pra gente poder passar de marcha Só que o que acontece, a gente tem que passar de marcha com essa mão aqui Então vamos lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Chegou no ponto verde A gente vem pra cá, passa de marcha, continua acelerando Passou de novo E assim você vai guiando, pegando muita velocidade aí com o seu carro Só que o que acontece, qual a dificuldade do jogo? Vai aparecendo aqui Outros carros no caminho que você tem que reduzir a velocidade Virar Por exemplo ali, ó Ali tem carro Boa Até aqui tá tranquilo porque é o início aqui do jogo ainda, né Ah não, ferrou Caramba, mano Quase que eu dei mole Boa Ah, dei mole Sinal vermelho Acabei perdendo, enfim Esse é o estilo do jogo, então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal Temos aqui o game chamado Hop Swap Pessoal, esse daqui não é um jogo de fase Mas ele você passa por fase por causa do checkpoint que você passa Então vamos lá Vamos continuar Ele é uma fase contínua, cara Você tem que ir salvando pelo checkpoint Vamos começar aqui então, pessoal E como que funciona Você pode estar mudando de lado também Vou mostrar isso daqui daqui a pouco para vocês Deixa eu só passar Boa Consegui passar Pulei por cima Pera aí, deixa eu voltar Beleza, aqui, ó Nessa parte O que você faz para você passar para o outro lado do mundo? No caso aqui Você pula e bota para baixo Olha lá Você consegue passar E aqui, para você poder pular Você desliza para baixo Mano, totalmente diverso da parte de cima Então vamos lá Vamos passando aqui, ó Boa Subimos Pulei por cima do cara E assim a gente vai jogando, pessoal Ah, dei mole Ele acabou me batendo E são diversos obstáculos aí Que você tem que estar passando aí no jogo Enfim Esse é o jogo Então vamos agora, pessoal Para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal Temos aqui o game The Ballons E, pessoal Esse daqui é um jogo muito simples aí De recorde, beleza Onde você controla esse balão aqui Conforme você for pressionando O cara, o seu balão vai subindo Então você tem que estar direcionando ele aí Para ele não ficar agarrado Então assim a gente vai jogando, ó Vamos subir aqui no canto Boa E, galera É um jogo de recorde bem simples aí Deixa eu passar por aqui Beleza Deixa eu pegar essa moeda O bom é a gente pegar as moedas, cara O que dificulta o jogo É você ficar pegando a moeda Porque normalmente a moeda aparece Em um lugar difícil de você pegar Beleza Meu maior recorde foi 250 Mais ou menos Por aí Olha lá, ó Onde aparece a moeda, mano Para pegar Então você não pode deixar a tela te cobrir Olha lá Já apareceu um carinha ali, ó Me atirando um objeto Enfim, pessoal Se deu o jogo Estou terminando ele por aqui Vamos agora, então Para o quinto lugar Em quinto lugar, pessoal Temos aqui o Simulator Craft 2017 Vamos lá começar E, pessoal Esse jogo ali é composto de fase Então eu tenho aqui Os ônibus que a gente pode estar escolhendo, né Infelizmente eu não posso comprar Nenhum ônibus ainda Vamos continuar com o nosso ônibus aqui vermelho Eu parei aqui na quinta fase A cada fase do jogo A gente tem um objetivo diferente, pessoal Eu tenho direcionais aqui Para a gente poder estar movimentando Tem um tempo aqui Que a gente tem que cumprir Essa missão Então vamos lá Vamos andando aqui, ó Boa Não tem nada de sinal Então a gente pode passar tranquilamente E tem um mapinha ali também Que a gente consegue ver Onde a gente tem que parar Lá tem um ponto vermelho Nossa, eu quase que eu bati É um jogo muito simples Tem aqui as setas também Que a gente pode estar usando Tem aqui também o alarme Boa Consegui chegar aqui Nossa, eu passei demais Deixa eu voltar Boa Olha lá A gente espera Eles vão entrar dentro do ônibus E assim a gente consegue chegar Até o ponto onde eles querem parar Enfim, pessoal Isso é o jogo Então vamos agora Para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos aqui esse game Chamado Lift and All Um nome muito esquisito Cara, vamos lá Vamos continuar aqui De onde a gente parou Eu paro aqui Na segunda fase, pessoal E como funciona o jogo Ele é um jogo de elevador Beleza Onde você movimenta esse elevador aqui Tem um botão para cima E o botão para baixo Você tem que ver onde tem uma pessoa Que provavelmente está levando Ela para onde ela quer ir Por exemplo aqui Primeiro andar Tem esse carinha aqui Deixa eu ver se consigo pegar mais um cara Boa, consegui pegar Eu não sei o suporte aqui Quanto que ele aguenta Mas enfim Vamos chegar aqui no primeiro andar Para ele poder descer Para a gente pegar os outros carinhos Tem um cara aqui na parte de cima E galera Conforme a gente for jogando Vai ficando muito mais difícil Como por exemplo Já está dando problema Aqui no quinto andar Mano Eu não sei o que eu tenho que fazer Infelizmente Vou pegar esse carinha aqui de cima Que ele já está esperando décadas Aqui Boa, peguei ele Para ele aqui no quinto andar Boa, ele saiu Me deu um pouquinho de dinheiro ali Tem esse carinha aqui também Já vou pegar de uma vez Ah, o cara desceu no terceiro andar mesmo Não posso fazer nada Eu não posso pegar um de cada vez Senão vai demorar muito Enfim pessoal Se der o jogo Estou terminando ele por aqui Vamos agora então Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Pessoal Temos aqui o game Real Riding Pessoal Esse jogo aqui Já trouxe no canal Há bastante tempo Então vamos continuar aqui Que eu vou mostrar a vocês Como que funciona Quando você pressiona Você muda a direção aqui Do seu motoqueiro Então por exemplo aqui A gente tem que destruir Nesses carinhas aqui Que aparecem Para a gente contar A nossa pontuação Então vamos lá Já está de lado Já mudou aqui o negócio Calma Peguei alguns aqui E vai dificultando galera Como vocês podem ver Vão aparecendo aqui Algumas coisinhas aqui Para dificultar né Boa Virou de lado Agora está de frente De frente eu acho Mais fácil ainda Tem os objetos aqui Boa Estou conseguindo Até uma pontuação boa mano Minha pontuação máxima Foi 27 Virou de lado novamente Parece que vai ter Alguma coisa aqui Sinistra que vai aparecer Tem outro motoqueiro mano Ah ele está soltando As paradas de bomba O louco mano Vamos ver se a gente consegue Destruir ele Será que dá? Acho que dá hein Eu devia ter pego aquilo ali Nossa Perdi Nossa capotei cara Enfim pessoal Esse é o jogo Então vamos agora Para o segundo lugar Em segundo lugar pessoal Temos aqui o Monster Breaker Hero Pessoal Cara eu curti muito Mas muito mesmo Esse jogo Ele é muito diferente Vamos lá Eu nem sei em qual fase Que eu parei cara Mas eu estou no nível sinistro Já tá ligado Bom vamos lá A gente vai direcionar aqui Onde a gente tem que tacar Os nossos personagens Vou tacar pra cá Boa Eu tenho muitos personagens já mano Você começa apenas com um soldado Você vai pegando os outros soldados Conforme você vai jogando Acabei de pegar mais um Você consegue pegar mais um Nessa caixinha aqui E qual é a jogada aqui O que você tem que fazer? Você pode melhorar o golpe Do seu soldado Então por exemplo aqui Eu não vou melhorar agora Eu vou tentar Pelo menos destruir Esses dois aqui do canto Destruir apenas um Como vocês podem ver Ele tem uma barrinha aqui de vida Que é 30 Acho que é 30 golpes Que ele tem que tomar Vamos tacar pra cá Porque aqui a gente consegue Bater em mais carinhas Ó Um Olha lá A gente consegue bater em três Ao mesmo tempo Olha lá Então a gente tem que formar Meio que essa estratégia De conseguir bater No máximo de inimigo possível Cara Então vamos lá Vamos tentar aqui Eu vou botar pra cá Pra ele chegar lá na ponta Mas bateu só em um Infelizmente não deu muito certo E assim a gente vai jogando Pessoal São diversas camadas Aí nas fases Mano E é difícil pra caramba Cara Tem chefão que aparece também Pra você tá conseguindo destruir Vou botar aqui pra cá Consegui pegar dois aqui Pra poder tá dando hit Enfim Esse é o jogo pessoal Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal Temos aqui o Piro Jump Rescue Vamos lá começar então Eu parei aqui Nessa parte pessoal O jogo é muito extenso Mano Muito extenso mesmo Cara Vocês já fazem ideia Preste bastante atenção A gente tem aqui Deixa eu ver quantas Tem nove Até aqui tem nove Cara Nove castelinhos aqui Que a gente tem que chegar Vamos lá continuar Do primeiro Que foi onde a gente parou Então a gente controla aqui pessoal Esse foguinho Que fica girando ali Em volta dessa bola gigante Então o que a gente tem que fazer A gente tem que pressionar Exatamente no momento Que ele fica na direção Dessa moeda lá Que ele consegue pular Pro próximo Como a gente pode ver pessoal Tem aqui Uma distância em metros Aqui em cima Essa distância Pra você conseguir chegar Até o próximo castelo Como por exemplo aqui Cheguei nesse castelo Que eu já tinha dominado Então vamos lá Boa Consegui passar pra parte de baixo Como vocês podem ver A gente não perde A gente só tem que ficar Rodando E ter essas paradas aqui Consegui chegar nos castelos Pra poder fechar o game Então a gente tem o jogo Pessoal é um jogo muito viciante Também Então terminando ele por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Vou tá deixando dois vídeos Aí pra vocês assistirem Beleza E não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever se você não é inscrito Vou ficando por aqui então Pessoal e até O próximo vídeo Fui